Em edições anteriores, já destacamos a lamentável situação enfrentada pelos moradores do bairro da Cidade Nova. Infelizmente, hoje a realidade não é diferente na Travessa da Olaria, no bairro da Matinha. A nossa equipe de reportagem foi novamente acionada pelos moradores que clamam por ajuda e por um olhar mais atento do poder público. Apesar do saneamento básico ser um direito fundamental, essencial para a saúde, dignidade e qualidade de vida, essa realidade ainda está longe de ser alcançada aqui em nosso município. Nossa equipe foi chamada pelos moradores da Travessa da Olaria, aqui no bairro da Matinha, para falar da situação desta rua. Apesar de ser uma rua pavimentada de concreto, ela está passando por muitas dificuldades. Na verdade, quem está passando por essas dificuldades são os próprios moradores. Um deles é o seu? Lucivaldo. Lucivaldo, que chamou a gente para mostrar, olha, principalmente aqui. O que foi que aconteceu para a rua de vocês ficarem desse jeito? Aqui era um buraco ali. Eles fecharam o buraco e agora eles desceram para cá. Aí mandaram aqui um pessoal para preparar essa rua. Eles abriram uma vala e a vala continuou a água aqui e nunca secou. E olha, agora está atravessando aqui. Veja bem, aqui é um fedor, uma fedentina que ninguém suporta. O homem ali vende churrasco, ele vende comida aí e está desse jeito aqui a coisa aqui. Como é que eu não vou ficar aqui nesse jeito? Não pode. Nós temos que vir, a autoridade tem que tomar devido as providências para ver o que faz aqui. Para ver o que faz. Ninguém já chega a viver nesse fedor, em buraco, na rua, é tudo aqui, olha. A gente não pode viver mais desse jeito. A gente já foi lá pedir ajuda. Fomos lá, pediu. O prefeito já passou por aqui, disse que ia consertar e não consertou. E está desse jeito aqui, olha. Continuando o mesmo jeito aqui. Lá do começo até aqui, vocês já vieram de lá do começo. Veja só, calçada tudo quebrada, cano furado, bandalhado tudo. Na verdade, está bandalhado tudo aqui. Nós estamos aqui suportando esse grande fedor aqui. E nós queremos uma ajuda. A informação que nós tivemos é que o serviço foi começado lá do final da rua para cá, sentido travessa perimetral, que era para fazer o escoamento dessa água por conta do período chuvoso em que muitas casas foram no fundo aqui na Travessa da Olaria. Porém, esse serviço não foi concluído, né? Só foi começado. Não foi concluído e não vai, porque quatro anos já se passou e não foi concluído e continuar nesse jeito aqui, olha. Aqui é dengue, aqui é malária, aqui é oruá, aqui é tudo, hein? Uma porcaria aqui na nossa rua aqui. Nós queremos que tome a devida de providência para ver como é que fica isso aqui. Passando aqui pela rua, a gente se depara com muitas situações de moradores revoltados por não terem uma dignidade de moradia na sua rua, que mesmo com pavimentação tem muitas dificuldades. Como a história do seu Claudino, de 74 anos. Ele é cadeirante, mora também aqui. Chamou a nossa equipe porque o senhor vive revoltado com essa situação aqui na frente da sua casa. Apaguemos todinho isso aqui, cada um deu dois, três sacos de cimento, eu dava comida e fizeram. No entanto, eles vieram, bandalhavam todinho e ficam nessa situação. Eles começaram a quebrar que era para fazer a drenagem, né? Mas não foi... Não, eles vieram fazer para puxar uma água lá daquela rua, isso aqui era só merda. E a sua situação, quando o senhor quer se locomover e descer? Olha, nunca mais eu fui, porque eu não posso, o carro encostava aí, para me sair e resolver mais problemas. Agora eu não posso mais. Eu que mandei jogar essa terra aqui, falei que vai ficar. É isso aí. E vocês vivem esperando por um milagre para resolver isso? É providência, que a gente pode chegar o inverno e vamos para o fundo. A preocupação com vocês é o período de... Mas claro, mano, porque isso aqui chove, vai embora, tudinho a água para ir, não tem para onde ir, só vem para ir na casa. Não tem... Há dois anos atrás, eu dormi, eu ia dormindo umas 10 horas, 11 horas da noite, e a minha filha me chamou, vai, vai chegar a água no seu colchão. Aí eu tive que levantar, ficar em pé, tudo no fundo. E eu nessa situação. Eu não posso andar, não posso ficar. Andando aqui pela rua, eu me deparo com o seu Zecão, que também apelou para a nossa equipe de reportagem. Ele quer falar da situação da frente da casa dele, do que aconteceu. Aqui tem a calçada, que foram os próprios moradores que mandaram fazer a calçada e parte da rua. E aqui ele estava dizendo que já estava o meio fio pronto somente para a prefeitura entrar com a parte da calçada. Porém, o que foi que aconteceu, seu Zecão? Não, a calçada estava pronta. Eles vieram meter aqui pedacinhos lá, porque eu não deixei quebrar e tudo. Eles quebraram esse pedacinho. E agora... Vieram... Agora há pouco, né? Quebraram e não... Como é que eu vou ficar? Era para eles fazerem a obra. Fazer a obra aí, fazer aquilo para descer da água. E não vieram fazer, quer dizer que agora que vai fazer, né? Só ia um pouquinho. Aí eu vou gastar uns 500 ou 1.000 reais, culpado de quem? Desde que agora estava pronto aí. E quando chove? Hã? Quando chove, eu acho que agora eu vou encher, porque não vai descer a água direito ali. É, gente, realmente é lamentável essa situação, né? A ausência de uma rede de esgoto eficiente tem afetado profundamente os moradores, expondo-os em condições insalubres. O mau cheiro constante, o acúmulo de lixo nas ruas, o alto risco de contaminação por doenças são problemas recorrentes enfrentados por esses moradores que você acabou de acompanhar aí. Nós sabemos que a falta de saneamento básico adequado é um problema crônico, com graves repercussões na saúde pública. Mas é imprescindível que os governantes e gestores públicos priorizem investimentos na ampliação da rede de esgoto e na implementação de programas de saneamento básico. Na minha opinião, isso, sem dúvida, iria reduzir significativamente o número de internações hospitalares e proporcionar também uma vida mais digna a essas pessoas, principalmente pessoas idosas, cadeirantes, como a gente mostrou aí. Saneamento básico deve ser tratado com necessidade urgente na melhoria. Aqui, da vida dos moradores da nossa cidade, gente. E assim a gente poder transformar essa triste realidade que muitos cametaenses, como esses que você acompanhou aí na reportagem, enfrentam diariamente. Por telefone tentamos entrar em contato com o secretário de obras, Fernando Camarinha, que ficou de retornar à nossa ligação, mas até o fechamento desta edição não tivemos o retorno. Tchau.